Olá, muito boa tarde pra você. Começa agora o SBT e Você. Estamos ao vivo, direto de São José do Rio Preto. Pra você que ainda não conhece o nosso programa, seja muito bem-vindo. E pra você que está ligadinho todos os dias aqui com a gente, ó, um beijo, uma ótima tarde pra você. E é claro que você pode mandar o seu comentário, a sua foto, o seu beijinho aqui no WhatsApp da Mira, o 17996197821 é a nossa conexão, ok? Pode deixar gravado aí no seu celular. E olha, hoje o SBT e Você está, sim, vamos dizer, cuti-cuti. Essa é a palavra. Ele está cheio de curiosidades sobre o universo das grávidas. E você? Você tem alguma mancha de nascença que todo mundo fala assim, ah, essa manchinha é sua mãe, a sua mãe ficou com vontade de comer alguma coisa aí na gravidez, e aí você nasceu com essa mancha. Ou então todo mundo fica dando palpite aí, falando que a sua barriga está pontuda, a sua barriga está redonda, será que vai ser menino, será que vai ser menina? Pois é, hoje a gente vai tirar todas essas dúvidas, a gente vai saber o que é verdade, o que é mentira. E ainda ensinar você, mamãe, a fazer customização de bode. Olha, fica super baratinho e lindo, gente. Então vamos lá, bora SBT e Você, cuti-cuti de hoje. E olha só que delícia, né, gente? Quem é que não gosta de esperar um bebezinho, a chegada do bebezinho, né? Traz sempre alegria para dentro de casa, traz uma expectativa muito gostosa. E eu já estou com as minhas convidadas aqui para tirar todas as dúvidas e falar desse momento gostoso. Eu estou com a doutora Lívia aqui, nossa amiga da casa. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. E estou com a Thalita e com a Júlia dentro do barrigão aqui, a Júlia, que já está com oito meses, né, Thalita? Seja bem-vinda, boa tarde, viu? Barriga linda a sua. Obrigada. E pontuda. É, pontuda. Pontuda. Olha só, pontuda. E ela está grávida de uma menina. Todo mundo fala isso para você, Thalita? Todo mundo. Ai, 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 né? Na rua, quando eu ando, todo mundo chuta que é um menino. Falam que é menino porque a barriga pontuda, falam que é menino. Isso. Esse é um dos mitos que a gente tem que, já tem que começar a falar, né, doutora? Essa questão de pontuda ou mais redondinha não tem nada a ver com o sexo do bebê, porque não vai interferir em nada, né? O que vai interferir é a bacia, o formato da bacia, a estrutura muscular da barriga da paciente e a posição que o bebê está também, né? Se o bebê está de bumbum, se ele está de ladinho, isso vai variar muito o formato da barriga em si. O paciente que ganha um pouquinho mais de peso, a barriga fica mais redondinha, o paciente mais magrinho, a barriga vai ficar mais pontudinha mesmo. Mas nada a ver com o sexo do bebê, gente. Olha só. Isso é um mito. E como é que você está se sentindo, Thalita? Sua primeira gravidez, né? É a primeira gravidez e eu estou me sentindo muito bem. E no comecinho você teve de jogo? Como é que foi? O comecinho foi um pouquinho mais difícil, que eu tive uns episódios de sangramento, eu tive descolamento, então eu tive que ficar de repouso. Certo. Mas depois de quatro meses, os enjoos, muito enjoos, depois de quatro meses passou essa fase e aí agora está bem tranquila. Agora já está gostoso. Está gostoso. Qual que é a previsão para a Júlia chegar? Dia 25 de novembro. Ui, é calorzão, hein? Muito quente, muito. Mas é gostoso ter bebê no calor, né? Melhor que no frio, né? Eu tive o meu no calorzão, foi uma delícia. Ele veio para mim no primeiro dia para mamar com as perninhas de fora, assim, peladinho. É gostoso. Eu curti ter ele no verão, não sei. Falo que o inverno é mais sofrido, né? Deve ser, né, doutora? Para cuidar. Para dar banho. E o parto, você como é que está? Ansiosa pelo parto? Já pensou? Um pouquinho. Eu vou tentar normal, né? Então vou esperar a hora dela, vamos ver. Mas ansiosa fica um pouquinho, sim. Muito bem. Agora vamos aproveitar que a gente está ao vivo, Thalita? Esses oito meses, porque nós mulheres, a gente sabe, né? Que a gente, na gravidez, a gente ouve muita coisa, né? Muito blá, blá, blá. Muito nhenhenhê, como diz a Maísa. E qual que é o blá, blá, blá que mais te perturbou durante a gravidez? Amigos ou conhecidos, né? Que não estão próximos de você. Que mais, assim, qual foi o mito que mais te falaram durante a gravidez que você teve que deixar para lá, assim? Que você falou, ai meu Deus, vamos falar de novo disso. Foi esse negócio da barriga pontuda, redonda? Ou alguma outra coisa? Esse negócio da vontade? Ai, não pode passar vontade. Ai, não pode fazer esforço. Ai, não pode isso, não pode aquilo. O que mais te incomodou? Olha, o que mais me incomodou mesmo foi eu tentar ter a opção do parto normal. E muitas pessoas falaram se cesariana era melhor. Então, não foi um mito. Na verdade, pode até ser, né? Que as pessoas acreditam que cesárea é a melhor opção para a mãe e para o bebê. Mas, por enquanto, foi isso. As outras coisas foram coisas, assim, mais brincadeira. Formato da barriga. E a gente leva na boa, né? Mas o negócio do parto, então, foi o... É, o negócio do parto. E o negócio da primavera? Vocês já ouviram isso? Que na primavera as mulheres ficam mais férteis? Já ouviu, doutora? Já ouvi. Acho que é mesmo por conta de polinização de flores, né? Que aí as flores se reproduzem mais. E a gente acaba que associa uma coisa com a outra, né? Será que tem a ver isso, gente? A nossa equipe conversou também com a doutora Lígia, que vai fazer parte do programa de hoje. Lígia Previato, que é embriologista. E ela vai explicar que a primavera é o período mais fértil. Será mesmo? Vamos conferir essa curiosidade. Então, no período da primavera, os raios solares, eles incidem a Terra com uma maior intensidade. Isso favorece a produção de um hormônio muito importante, que é a melatonina. A melatonina, ela é um antioxidante poderosíssimo. E melhora o sono. Melhorando o sono, vai afetar áreas dos cérebros muito importantes, como hipotálamo, tá? O hipotálamo, ele libera FSH e LH, que são hormônios que estão diretamente ligados à reprodução. No caso das mulheres, a ovulação. No caso dos homens, por exemplo, além da melatonina, existe também o fator de um outro hormônio, que é a vitamina D. Nós chamamos de vitamina, mas ela é um hormônio. Aí a vitamina D é responsável por mais de 70 processos metabólicos do nosso organismo. Dentre eles, a regulação de cálcio e fósforo, no caso dos homens, que protege todo o sistema reprodutor masculino. Então, melhora a quantidade de espermatozoides, melhora a qualidade dos espermatozoides, entre outras coisas. Olha só, então quer dizer que é uma questão hormonal. Agora, essa questão de hormônio também, falam que as grávidas sentem muito calor. Eu já ouvi dizer isso. É mesmo? Eu tô sentindo muito calor. Muito calor? Muito calor. Mas agora, só mais nessa fase que você tá mais barriguda? Mais nessa fase, mais nessa fase. Eu nunca imaginei que a minha barriga ia encostar na minha perna. Nesse calor, não tem como. E fica esticadinha, né? Pra não encostar. E aí, doutora, o calor não é mito, então? Não, não. O calor tem relação com a parte hormonal. A grávida, ela fica mais vasodilatada como um todo, né? Ou seja, os vasos estão mais dilatados. Então, acaba que isso predispõe a maior circulação sanguínea. E ela vai sentir mais calor mesmo. A questão é hormonal. Elas não tão brincando, não é frescura. Elas sentem mais calor mesmo. Olha só. E ainda mais aqui, né, gente? Como é quente essa cidade, né? E tem alguma coisinha que, além dos banhos, né? Tem alguma coisa que dá pra fazer pra aliviar um pouco, doutora, esse calor? Eu acho que é o que a gente orienta mais todo mundo, né? Roupas mais leves, né? Evitar ambientes muito fechados, muito quentes. Procurar se hidratar bastante. A gente tem que lembrar isso. Porque a gestante, ela tem uma predisposição maior à desidratação. Então, tem que estar o tempo todo se hidratando. Não é com refrigerante, é com água, chá, suco natural, né? Então, isso nesse calor, nesse tempo seco, faz a diferença. Muito bem. Então, vamos lá pras perguntas? Que eu acho que já devo ter adiantado alguma, mas vamos lá. Pra primeira pergunta. Dos mitos ou verdades a respeito das grávidas? Você aí de casa, gravidinha, ou conhece alguma gravidinha? Vamos lá. Primeira pergunta. Ficar em jejum diminui o enjoo? A Thalita acabou de falar que ficou bastante enjoada no começo da gravidez. Isso é mito ou isso é verdade, doutora? Isso está completamente errado, né? Quanto mais tempo a gestante fica em jejum, maior a produção de acidez no estômago, maior o enjoo. Então, muito pelo contrário. A gestante, ela tem que se alimentar a cada duas, três horas, pra que não ocorra esse excesso de produção ácida. No final da gestação, a gente sabe que a motilidade do estômago vai ser mais reduzida, por conta do útero estar comprimindo também o estômago. Então, é preferível que ela faça várias refeições pequenas ao longo do dia, do que, por exemplo, ela almoçar um pratão, aquilo ela vai passar mal, ela vai ficar com refluxo, com náusea, e depois ela vai ficar o resto do dia se sentindo mal. Então, é melhor comer bem pouquinho no almoço, depois de duas horas uma frutinha, depois um biscoitinho, o tempo todo mantendo o estômago dela com volume pequeno, mas trabalhando. Você conseguiu fazer isso, Thalita? Você faz isso? Quando eu não faço, eu sinto o que ela disse. Você não consegue ficar em jejum? Ou evita ficar em jejum? Eu evito por causa da bebê também, né? A minha saúde é a saúde dela. Sim. Então, eu evito ficar em jejum. Mas quando acontece de ter um jantar muito gostoso e a gente come bastante, essa sensação da azia, tudo volta, não é legal comer tanto. Principalmente agora, né? Com certeza o estômago fica ali mais apertadinho, né, doutora? Ele fica contraído, podemos dizer assim? O estômago quanto o pulmão, né? Então, a gente sabe que a capacidade respiratória diminui um pouquinho, o estômago não consegue se dilatar muito, né? Porque ele não tem espaço para ele se dilatar. Então, por isso esse mal estar. Porque ele não dilata e aí a digestão volta, né? Aquele refluxo que a paciente fica enferindo o tempo todo. Então, gravidinhas já sabem, jejum de jeito nenhum, não é? Muito bem, mais um mito, vamos ver. A mulher deve comer por dois? Ai, ai, ai. Isso aí era um negócio que todo mundo falava. Come, come, você tem dois, pode comer, come à vontade, come por dois, come por dois. E aí? Isso é complicado, né? A gente com... Se pensar assim, você está perdida, né? No consultório a gente está vendo que as gestantes estão cada vez mais obesas, cada vez com maiores complicações por conta desse ganho de peso exagerado, né? A gente sabe que no início da gestação o acréscimo de calorias praticamente não é necessário, né? A partir do segundo trimestre da gestação o acréscimo é de cerca de 200 a 300 calorias na sua ingestão diária normal. Ou seja, é muito pouco, né gente? Se você for pensar, se você tomar dois iogurtes que não sejam light, já deu isso. Então, não tem que comer por dois. Imagina a gemelária, então vai comer por três. Uau, né? Não tem cabimento. Então, tem que manter uma dieta equilibrada, com acompanhamento nutricional e tomar cuidado com esse aumento da caloria exagerada. E acho que tem que pôr o pé no freio. E tem que manter a autoestima também, né, Thalita? Você está aí uma grávida linda, né? É, mas eu tive bastante fome também. A fome é de dois, né? Esse que é o problema, né? Muito fome. Meu Deus do céu. E olha, daqui a pouco a gente já volta, porque eu também, daqui a pouco, vou conversar com a Paula, que está preparadíssima aqui no estúdio. E a gente vai fazer, daqui a pouco, uma customização de bode para o seu bebezinho. Gente, a coisa mais linda. Boa tarde, Paula. Boa tarde. Daqui a pouco a gente vai conversar e fazer essa customização facinho aí, que fica a coisa mais linda, viu gente? Um rápido intervalo e a gente volta já, já com muito mais SBT e Você, pra você. E agora, preste muita atenção, meu amigo, que agora a Uniplan tem uma dica para o seu futuro profissional. Olha, preste atenção, porque é o melhor preço. É o preço que cabe no seu bolso. Pagando mensalidades de apenas R$ 169,00. Você conta com uma estrutura completa, com aulas diárias e professores qualificados, que oferecem educação de alta qualidade para você entrar preparado no mercado de trabalho. É o melhor custo-benefício do mercado. Presta atenção, mensalidades de apenas R$ 169,00 é barato demais. Além disso, você estuda num grupo educacional presente em várias cidades do país. Quer mais? Na Uniplan, você conclui o seu curso superior sem dívidas e preocupações. Não é demais? Então, o que você está esperando? Faça já sua inscrição gratuita no site, aquivocêpode.com.br Ou ligue agora no 0800-725-0045, 0800-725-0045 e vá para a Uniplan, porque aqui você pode. Então, aproveita e não perca mais tempo. Agora, olha, você já pensou que o celular, que o notebook pode interferir na infertilidade? É, ou na fertilidade, melhor dizendo, né? Será? Será que isso é mito ou será que isso é verdade? A Tati foi conferir. Veja só. Com relação ao celular e o notebook, falando no caso dos homens, geralmente, notebook no colo, celular no bolso, está muito próximo aos testículos. A gente sabe que os testículos, eles precisam estar numa temperatura menor que a do corpo, né? Que seria de 36 a 36.5. Quando a gente coloca o celular e o notebook no colo, há um aumento dessa temperatura e o que acontece é o estresse oxidativo da célula, lesando o DNA, tá? Isso no caso dos homens. Das mulheres, juntando, fazendo um parênteses, que a temperatura é ligada à radiação, tá? Que a radiação também, ela é extremamente prejudicial. No caso das mulheres, seria a radiação que estaria diretamente influenciando ali nos ovários, que é na mesma região, né? Notebook no colo, recebendo radiação direto. Então, a gente pode observar, em vitro, que essas células, no caso os óvulos, eles estão com o DNA lesado, mas comprometido. É, olha só. E tem muita gente participando aqui através do nosso WhatsApp. Vamos dar uma olhada. Oi, Mira. Sou a Fabiana de Ariranha. Manda um beijo pra nós, pro meu filho, o Alif. Um beijo pra você, Fabiana e o Alif. Oi, boa tarde. Estamos ligadinhos aqui, em Guararapes, no SBT e você. Manda um oi pro meu filho, Luiz Felipe, marido André. Um beijo pra vocês. Assisto todos os dias vocês, Mira. Beijos. Boa tarde, adoro o seu programa. Assisto todos os dias. Tento engravidar há 10 anos. Minha paixão é ser mãe. Seu programa hoje me emociona. Beijos, sucesso. Se Deus quiser, logo, logo eu conseguirei. Ó, boa sorte pra você. A Tatiane de Arassatuba. E se não der certo, adota um bebê. A gente fez um programa de adoção aqui, ó. Sensacional. Vai lá na nossa página do Facebook, que você vai se emocionar também, viu? Foi a coisa mais linda. Boa tarde. Me chamo Bruno. Todas as gravidezes da minha esposa, ela dizia que enjoava. De mim. E aí, hein? Isso pode acontecer ou é frescura dela? Hum, a gente vai saber já, já. É, a gente vai saber. É o Bruno de Tupi Paulista. Vamos ver já. É frescura dela? Ou enjoa do marido? Não. A gente sabe que a gestante mesmo, ela tem uma predisposição, uma sensibilidade maior. Tanto olfato, quanto gustativa. Ela tem uma sensibilidade forte. Então, determinados cheiros, odores, vão incomodá-la. Pode ser o produto de limpeza, pode ser o perfume. Às vezes, o cheiro do marido, não é questão que o marido enjoe ela, mas o odor que ele exala incomoda. Isso pode acontecer e não é raro, não. Eu costumo ouvir bastante isso das pacientes. Pode ser uma desculpa também, né? A gente não sabe, pra poder afastar um pouquinho. Mas tem esse fundo hormonal. Começa trocando o perfume, o desodorante, o sabonete. Né, Bruno? Quem sabe? Quem sabe? Eu não vou perguntar pra você. Tá ligado. Tá tranquila, respira. E mulher operada, corre o risco de ficar grávida? Laqueadura, né? Eu acho que ela quer dizer que sim. Ela não pôs o nome, mas eu acho que ela quer dizer. Provavelmente é laqueadura. É, a laqueadura, o risco da mulher engravidar num procedimento bem realizado é praticamente nulo, né? A gente tem uma taxa estatística que é de 0,01%, né? Então, tem o risco. Mas é que justifica se o procedimento recanalizou, né? Se a tuba recanalizou. Mas se o procedimento é bem feito, tem uma cauterização, tudo certo. Eu acho que é muito difícil acontecer. Muito difícil. Tem que fazer os exames, né? Talvez. Bem difícil. A Flávia, de Pereira Barreto, um beijo pra você, Flávia. Ela quer saber por que o rosto pode ficar manchado, né? Manchas na gravidez. Você toma algum cuidado, Thalita? Eu passo protetor. Protetor solar. Todos os dias, isso. A gente pede pra gestante passar o protetor constantemente, ainda mais em uma cidade como a nossa, uma região como a nossa, né? Sol muito forte. Porque ela tem uma predisposição maior a manchar, né? A melanina dela tá muito mais sensível. Ela é muito mais fotossensível do que a mulher fora do período gestacional. Também por questão hormonal. Então, reaplicar o protetor solar pelo menos umas duas vezes ao dia, né? Não passar de manhã e ficar o resto do dia sem aplicar. Na hora do almoço, reaplicar esse protetor. Evitar a exposição ao sol. Gestante não tem que ir pra praia tomar sol, gente. Isso não existe. Ficar estirada com o biquíni tomando sol, passando bronzeador, ela mancha com uma facilidade muito grande. Então, a gestante, ela tem que ser exposta ao sol por conta da vitamina D, tudo certinho. Mas nos períodos que tem menor risco de mancha, de câncer de pele, de tudo isso que a gente já sabe, né? Muito bem. Vamos lá. Mais uma pergunta aqui na nossa tela. Gestante não pode andar de moto. E aí? Essa questão não pode é muito forte, né? A gente fala que ela não deve andar de moto. Por quê? Porque a moto, estatisticamente, é um veículo com maiores acidentes, com maiores quedas. E a gestante, ao sofrer uma queda, ela tem um risco enorme de descolamento de placenta, de perda do bebê, né? Então, a gestante tem que evitar ao máximo. É claro que tem casos que a paciente não tem outra opção, que ela não consegue. Mas, se puder, por favor, gestante que está assistindo, não anda de moto. Seu obstetra fica muito preocupado. Ai, é perigoso, né, gente? Não tem jeito. Não só a moto, mas qualquer impacto muito forte, né? Não vai saltar de paraquedas, né? Você não vai aí, sei lá. Até o próprio avião, não é? Tem um certo mês que não é indicado, não é? É, a gente pede, até a própria empresa aérea, ela orienta isso, né? Que a gestante, a partir de 34 semanas, não faça viagens longas aéreas, por conta da alteração pressórica, né? E por conta também que a gente não sabe. Voos longos, a gestante tem algum mal estar lá dentro, entra em trabalho de parto, acontece alguma coisa, ela vai correr para onde? Não tem para onde correr. Então, evitar, né? Já teve bebês que nasceram, né, no avião. Já. Sim, vários, né? Ai, meu Deus do céu. Já pensou? Que desespero. E na moto? Não. Bom, próxima pergunta, vamos lá? Ah, isso é legal. Gente, a mudança da lua influencia o parto? É. Eu não sei, mas o meu virou a lua, nasceu. Eu acredito. Mesmo que pode ser um mito, né? Esse eu também acredito. Eu vou falar, não sei se é mito ou verdade, mas esse eu também acredito. Vamos ver a doutora. É, isso aí a gente tem, a gente tem dados que mostram para a gente, na verdade é assim, do mesmo jeito que a lua interfere nas marés, por conta dessa variação de latitude, longitude mesmo, ela também vai interferir mais precisamente na bolsa das águas, no líquido amniótico. Então, ela tem uma certa dilatação no período lunar, principalmente na lua cheia, ocorre uma dilatação dessa bolsa e ela tem uma tendência maior a romper a bolsa, a estourar a bolsa. E aí a paciente entra em trabalho de parto, né? Então, a gente consegue, geralmente quem? Os médicos que dão plantões em emergência obstétrica conseguem ver bem isso. A gente consegue ver essa diferença. E isso está explicado, né? A gente tem a transição das marés no mar, né, por conta da lua e acaba interferindo, porque não deixa de ter líquido dentro da tua barriga, né? Então, esse líquido também sofre alteração. Você já viu? Você já foi lá ver, Thalita, quando que vai virar a lua, se vai bater certinho? Já, deixe muito pouquinho, poucos meses, é. E o dia que ele falou? Não, na verdade, seria dia 25, né? O dia da lua cheia é dia 15. Então, eu, 37 semanas, eu acredito que ela vai adiantar um pouquinho, talvez venha com a lua. Olha aí, o meu, o Miguel, estava previsto para 17 de janeiro, a lua virou 9 de janeiro. E foi quando veio. 9 de janeiro. É. Na virada da lua. Isso aí eu também acredito. Ai, que bom que não é mito. Ai, que legal. Gostei dessa. Gostei, muito bem. Olha, tem mais uma perguntinha, que tem um monte de perguntinha, né, gente? Mas não vai dar tempo de a gente responder tudo, depois a gente coloca lá no Face, tá? Oi, tô grávida de 3 meses e eu queria saber a melhor maneira para dormir. Eu sou da cidade de Birigui, o nome é a Gracielia. Melhor maneira para dormir, eu acho, 3 meses, eu acho que ainda não é pelo fato da barriga estar grande, ou talvez seja para não machucar o bebê, alguma coisa assim. Existe isso, doutora, logo assim no comecinho da gravidez? Então, a gente pede que a gestante já vai se acostumando desde o começo da gestação a dormir lateral, né? A lateral esquerda é a melhor que a gente fala, você deitar sobre o seu braço esquerdo. Por quê? Isso tem uma explicação fisiológica, né? A gente tem uma veia que chama veia cava, que ela passa pelo nosso lado direito e essa veia, ela é responsável por todo o retorno venoso dos membros inferiores para o coração, né? E isso também é interferido quando o útero está bem grandão, se a paciente deita do lado direito, comprime essa veia, isso acaba interferindo na vascularização da placenta, do sangue que vai para o bebê e a paciente também tem um certo mal-estar por conta dessa alteração. Então, o ideal é que ela vá se acostumando desde o início da gestação, é claro que com três meses ela ainda não tem um volume uterino que vá ocasionar essa compressão, né? Mas sempre que a gente deixa o lado direito da gestante livre, é melhor para o bebê e para a gestante também. Você consegue dormir legal, Thalita? Eu consigo, de um lado ou de outro, de barriga para cima não é legal. É, mesmo porque de barriga para cima você vai comprimir mais o seu tórax, você vai sentir mais falta de ar, refluxo também do estômago, porque faz essa compressão, né? Então, a lateralização acaba que libera um pouquinho mais espaço. Por um travesseirinho, né? Um apoio. E olha, para chamar o intervalo, eu só quero ler que a Juliana de Araçatuba mandou assim, ó, eu tive tanto enjoo do meu marido que o meu filho nasceu a cara dele. Aí não tem jeito, né? Não tem jeito. Um rápido intervalo a gente já volta, no próximo bloco a gente vai fazer o bóris, você vai aprender junto comigo e você vai adorar, gente, baratinho, você vai fazer um monte, seu bebezinho vai ficar a coisa mais linda do mundo, ok? É rapidinho. E agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Você acha que vale a pena deixar para depois o sonho que você pode realizar agora? Claro que não, né, gente? Então, fique atento aí porque a MRV vai fazer um lançamento que é perfeito para você garantir desde já a sua casa própria. Gente, é o sonho, né? Eu estou falando do Parque Rio Lima. Olha, uma coisa eu já posso te adiantar desde já. É a grande oportunidade que você esperava para comprar o seu apartamento de dois dormitórios com área de lazer para a sua família toda no bairro Jardim Planalto. Então você vai fazer assim, cadastre-se agora mesmo. Não perca essa grande chance e garanta as condições imperdíveis que só a maior construtora do Brasil pode oferecer para você, incluindo subsídios de até 26 mil reais pelo Minha Casa Minha Vida. Então você vai fazer assim para se cadastrar. Você vai ligar agora no 4004-9000 ou acessar mrv.com.br. Lá você encontra todas as informações desse empreendimento e também de todos os outros. Tire todas as suas dúvidas. 4004-9000 ou mrv.com.br. O que não pode é deixar para depois o que você pode realizar hoje. Então vai lá, hein? Fica a dica. mrv.com.br. Combinado? Agora, olha como eu estou bonita hoje, parceiro é parceiro, não é? E daí quando você veste um look bonito, você fala, tem que complementar o visual. Dá uma olhada nesse anel, nessa pulseira, nesses brincos que depois eu vou colocar a foto no Facebook para você ver. É Fernanda Mazieiro Semi Joias. E olha, todos os dias ela fica comigo aqui no SBT e você. E você vai fazer o seguinte, você vai seguir nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. São peças lindíssimas com garantia e eles atendem todo o Brasil. Tem o celular também, olha. Peças maravilhosas com garantia, como eu te disse. Você vai ficar encantado como eu fiquei, todos os dias eu uso, porque quando você coloca um visual bacana, você tem que complementar, não é? Então uma Semi Joia cai perfeitamente, vai lá que você vai gostar. Paula, minha querida, está me esperando aqui, quietinha. Tudo bom, meu amor? Eu devo ser. Tudo bom. Você me falou do bode, eu acreditei, mas eu não imaginei que fosse tão fácil e que ficasse tão lindo. Olha, você que é gestante, você pode fazer o bode do seu bebezinho você mesmo. Já pensou que gostoso? Ai, ficou muito lindo, né? Colocar a sua energia, né, Thalita, na roupa do seu bebê é bom demais, não é? E que grossinha, ui, gente do céu. Não, não vou ter outro. Ah, deu vontade. Depois a Thalita vai trazer aqui a Júlia, a gente pega no colo, a gente brinca. Ai, só pra te deixar com vontade aí em casa. Não é bom que pode, assim, escrever papai, mamãe, madrinha, né? Pode fazer o que quiser, né? Pode viajar. E olha, o mais legal é que você vai economizar porque você vai comprar um bode básico. E os bodes básicos, sem desenhinho nenhum, eles custam muito mais barato do que um bode que já vem com algum desenho, não é isso? Como é que a gente vai fazer, Paula? E pode até ter uma fonte de renda também, né, Mira? Ah, é verdade, boa. Ó, o molde vai estar lá no Facebook, tá? Vai estar, eu vou até disponibilizar mais moldes, tá? Certo. Pra pessoa fazer bastante. Legal. É esse aqui. A gente vai usar o tecido 100% algodão, um bode e um, chama termocolante definitivo. Onde que eu encontro o termocolante? É fácil comprar qualquer loja de tecido, armarinhos, assim, vende. Tá. Tá, você compra só um pedacinho, é baratinho também. Você vai pegar o molde, você vai colocar lá e você vai riscar, tá? Deixa eu mostrar aqui pro Bruno. Esse daqui é o molde que você vai encontrar lá no site, certo? Tem diversos e também de acordo com a sua criatividade, depois você monta. E esse é o termocolante? Isso. Você vai riscar ele em cima do termocolante, vai ficar lá no papel. Riscou? Ficou assim, ó. Isso. Aí você vai pegar um pedacinho do tecido, esse aqui a gente já não vai mais usar. Aí você vai pegar um pedacinho do tecido. O termocolante, ele tem um lado que ele é a cola, que ele é boroso, e o outro ele é liso. Onde tem a cola, você vai colocar no tecido, pra baixo. Tá. Certo? O tecido aqui, ó, pra você ver. A parte da cola. Isso, pra baixo. Pra baixo. E quando compra também, tem lá as instruções. Certo. Você vai pegar o ferro, vai colocar em cima e contar aí uns 15 segundos, tá? Passa bastante, porque se não colar, depois sai. Por que ele é definitivo? Porque depois pode lavar, que ele não vai sair. Ah, claro. Ele tem que ser aqui. Quantos segundos, mais ou menos, você falou? Uns 15 segundos. 15 segundos. Aí fez, ele vai ficar coladinho, tá vendo? Coladinho aqui, ó. Nossa, facinho, hein? É. Tá. Aí nós vamos recortar. Uhum. Recortou, ficou assim. Isso. Tá. Isso você pode fazer um coração, você pode fazer um laço, você pode escrever papai, mamãe. Isso. Pode escrever o nome, neném. Isso. Não é? Aí você pode, eu trouxe aqui algumas opções, ó. Deixa eu ver. Opa, ainda bem que o ferro tá desligado, ó. Ó. Tararã. Pegou? Pegou agora o frórdio da televisão. No ar, no ar. O frórdio da televisão. Queimou a mão. Não, não queimou. O ferro tá desligado. Aí aqui, ó, várias opções, ó. Tem os lacinhos que você pode ir lá, ó. Na gravatinha tem o lacinho. Na coroa tem as bolinhas, né? As pérolas. Aí você compra lá, ó. E coloca. Tem alguns já prontos, assim, ó. Ah, tem assim também. Isso. É só você fazer a aplicação. Só aplicar, né? Entendi. Ótimo. Você já recortou. Isso. E aí no próximo bloco a gente vai mostrar como que a gente aplica tudo isso. É isso? Isso. Aí nós vamos fazer a aplicação final. E eu quero pedir pra você que tá em casa, barrigudinha ou barrigodona, que nem a Thalita, que já vai nascer já, já, que mande a sua foto agora, 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 no nosso WhatsApp, que vai aparecer aqui na tela. Você vai mandar a sua foto e a gente vai escolher uma telespectadora pra ganhar o glory. O que você acha, Paula? Isso. Um menino e uma menina, né? O que você acha? Um menino e uma menina. Porque um desses dois aqui a gente vai dar pra Júlia. Ah, que bom, né? Então um menino e uma menina a gente vai escolher. Mas tem que mandar agora no nosso WhatsApp. A produção vai escolher e você vai ganhar um desses bores aqui. Combinado? Mas tem que mandar agora no 17996197821. Manda a sua foto aí, ó. Do seu barrigão pra gente. Né, Paula? A gente já continua. Obrigada, minha flor. Gostou da ideia? Adorei. Não é legal? E o glory é baratinho, né? Cinco, seis reais a gente já compra um glory, né? E não machuca o bebê, né? Porque tá por fora. Não é? Isso que é muito interessante. E bebezinho perde roupa rápido, né? E assim você não gasta muito e faz isso. Gostei. Muito bem. E olha, a gente também tem que falar um pouco da alimentação, né? Da grávida, que eu acho que isso também tem muitos mitos. E a Tati foi falar sobre isso pra gente. Dá uma olhada. A alimentação hoje tá sendo foco de muitos estudos porque a gente começa a observar que aumenta a infertilidade nas pessoas que moram em cidades, em locais industrializados. Então existe o fator dos alimentos industrializados. Na verdade não é um alimento, é uma comida, né? Mas é uma comida que não alimenta, que é cheia de conservantes, de corantes, e perderam-se todas as vitaminas, muitas ou todas as vitaminas, né? A ingestão de agrotóxico nos alimentos. O Brasil hoje é campeão mundial no uso de agrotóxicos. Isso tudo causa fatores epigenéticos. O que são fatores epigenéticos? Você altera uma sequência, a ação do DNA que estava estável, dos genes estáveis, e aí você acaba comprometendo essa estabilidade desses genes, comprometendo o DNA. Fatores como poluição também, o estilo de vida. E a gente sabe que pra um casal engravidar, ele tem que estar saudável. Um corpo doente não gera um filho. Né, isso aí você, Thalita, você sempre foi uma mulher saudável, ou você mudou o seu estilo de vida depois da gravidez? A sua alimentação, os seus exercícios físicos? Não, eu já tinha, eu já levava uma vida saudável, né? Com a minha alimentação, eu caminhava bastante, não praticava um esporte em si, mas cuidava com exercícios físicos. A alimentação também sempre foi legal? A alimentação também sempre foi legal. Você não teve que fazer nada drástico depois que você engravidou? Não, pelo contrário. Na verdade, depois que eu engravidei, eu acabei comendo algumas coisas, algumas gulodices que antes não eram tão comuns. Tá mimada, então? É. Você se permitiu matar umas vontades, então? Sim, muitas. Que a sua médica ou o médico não estejam vendo o programa, né? É, tomara. Estão perguntando aqui, doutora. Olá, Mira, boa tarde. Aqui é a Angélica de Guararapes. Um beijo pra você, Angélica. Eu estou grávida de 15 semanas do meu primeiro filho. Estou super feliz e ansiosa, sofrendo muito com os enjôos. A única coisa que me alivia é água com gás, bem gelada. Mas me disseram que pode dar cólica no bebê. É verdade? Mas ela está grávida de 15 semanas. É. E aí? Não. A questão de mal estar com o bebê, cólica, isso é no período da amamentação, né? O que ela ingere, alguns alimentos determinados, muito carboidrato, alguma coisa, fermentam, né? E aí podem vir a dar cólica no bebê. Mas não, com 15 semanas não, pode ficar tranquilo. Só tem que procurar os nutrientes certos, uma alimentação equilibrada, para o desenvolvimento do bebê correto. Mas não que isso vá trazer cólica para o bebê lá na frente, não. Tá, aproveitando isso aqui, rapidinho, mais uma. Refrigerante. Então, pergunta da Patrícia de Martinópolis. Beber refrigerante dá cólica no bebê quando ele nascer? A mãe tomar o refrigerante? É, então. A gente não tem, assim, isso dá cólica, isso não dá cólica. O que a gente geralmente orienta a gestante é, observa o seu bebê de acordo com o que você come. O ideal do refrigerante é que ninguém tome, né, gente? Porque o refrigerante, ele não tem nenhum benefício. Ele só tem conservante. Então, matar a sede com suco de fruta, tudo isso é melhor tanto para a mulher quanto para o bebê também que está sendo amamentado, né? Você vai ficar gordinha, Patrícia. Né? Não pode, não pode, Patrícia. Só um pouquinho. Combinado? Vamos lá, perguntas na tela, vamos ver. Exercícios físicos durante a gravidez fazem mal? Ah. Não, a gente tem, assim, algumas patologias que a gente orienta para que a gestante não faça atividades físicas, né? No caso da Thalita, que ela citou no começo da gestação, uma ameaça de abortamento, um descolamento, alguma coisa desse tipo, tem que restringir mesmo, não repouso, não fazer atividade física, ameaça de parto prematuro, alguma diminuição de líquido amniótico, algumas coisas a gente vai acabar restringindo. Mas, como isso é a minoria, a maioria das gestantes não tem contraindicação à atividade física. É claro que aquela gestante sedentária resolveu fazer uma maratona na gestação, também não, né, gente? Tudo tem que ser sempre com o profissional, orientando, acompanhando, porque a gente tem algumas coisas que não devem ser feitas. Por exemplo, atividades com saltos, não devem ser feitas. Exercícios que levem a gestante a ter um desequilíbrio, maior propensão à queda, também não deve ser feito. Exercícios extenuantes, ou seja, a frequência cardíaca da gestante não deve ultrapassar 140 abatimentos por minuto. Então, toda gestante em atividade física deve ser monitorizada, para que isso não aconteça, né? Pressão arterial a ferida antes e após atividade física. Não fazer atividade física no sol, evitar sempre o período do sol, ou no início da manhã, ou no finalzinho da tarde, ou num lugar fechado com ar-condicionado, e sempre se hidratando a cada 20, 30 minutos. É uma fase que merece cuidado, que a fase pede. É isso. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Estou esperando sua foto, gravidinha, para você ganhar aquele body ali, que tal? É rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com o nosso programa mais cuti-cuti. Você aí de casa pode mandar a sua pergunta, pode fazer como a Jacilene de Rio Preto fez aqui, olha só, ela mandou, doutora, quando enjoa muito, é porque a criança nasce cabeluda? Olha, Jacilene, eu já ouvi dizer quando tem muita azia. Eu tive uma azia terrível. Sabe o que eu fazia para acabar com a azia? Eu chupava gelo. Nossa. Bobeira, né? Mas melhorava. Não sei se é só a cabeça da gente, né? Mas eu chupava o gelo e falava, ai meu Deus, vai passar essa azia. Mas uma azia terrível. E falava que nascia cabeludo. Agora, enjoo, vocês já ouviram dizer isso? Você já ouviu, Thalita? Azia também. Azia também, né? Mas você já ouviu também, doutora? É, geralmente fala da azia, né? Azia e o enjoo, mas é mito? Nem o enjoo nem a azia. É tudo mentira. Na verdade, essa questão do enjoo, da azia, está mais relacionada ao que a gente estava falando nos outros blocos, né? Relacionado à diminuição da motilidade estomacal, ao maior produção de ácido, refluxo. Então, tudo isso vai gerar esse mal-estar gástrico, tanto no começo até o final da gestação, né? É mais a questão hormonal, a questão fisiológica da gestação. Não tem nada a ver com o cabelo. Pode ter uma gestante que fica a gestação inteira com azia e o neném nascareca. Pode ser o contrário também. Então, não tem nada a ver. Isso é um mito bem explicadinho. É um mito, mito mesmo. Você tem muita azia, Thalita? Eu tenho. Provavelmente, então a Júlia vai ser cabeluda. Depois você vai ter que mandar uma foto da Júlia pra gente, viu? Pra gente ver se isso aí é mito mesmo. Vamos ver. Bom, vamos lá terminar o nosso bode, então, Paula? Ai, meu Deus do céu. Você que vai terminar, amiga. Eu? Ixi, mas eu tenho duas mãos esquerdas. Você sabe disso? Só pra tirar isso aí, eu já ia ficar aqui duas horas. Vira um adesivo, ó. Olha, que legal. Tá, vira um adesivo. O termocolante nada mais é do que ele passa a colinha pro tecido. Isso, pro tecido, isso. E não faz mal colocar depois a criança ter... Pode colar lá. Então... Tampa aqui a marquinha. Ó, tá vendo esse porezinho, gente? Ele tem uma marquinha aqui, basiquinha. Tá vendo, ó? Isso. Aí, nós vamos tampar, né? Colocar ele. Vou virar pra cá, porque senão não acerto, tá, gente? Perdoa, Mira. Me fala, Paula. Vai, pode colocar. Aqui assim, ó? Isso. Não tá torto? Certo? Certo. Só pôr, né? Tá, uma apertadinha. Tá. Aí, vai lá com o ferro novamente. Ele já colou, tá vendo, ó? Só que pra depois, na hora de lavar, não sair, né? Aí, vai lá novamente, 15 segundos com o ferro. Terminou os 15 segundos, tá prontinho. Ai. Né? Aí, ele fica bem coladinho. Aí, é onde faz a brincadeira, né? Pode pegar a plique e colocar com uma cola universal. Por quê? Porque a cola não vai relar no tecido que vai pro bebê. Vai em cima desse que tá com o termocolante, né? Sim, sim. Não vai. Então, pode, ó, colocar uma florzinha. Ou tem lacinhos, né? Ó, ou um lacinho em cima. Aí, você pode brincar à vontade. Igual aquele ali, ó, que tem a coroa, tá vendo? Coloquei em cima com a cola. As pérolas. Então, você pode fazer à vontade. E pode ser pra menininho. Pode. Tem vários, assim, moldes. Tem um monte na internet, que aí qualquer pessoa consegue fazer. Isso é criatividade, gente. Criatividade. E, às vezes, no finzinho da gravidez, não tá mais trabalhando, não tá em casa, tá com aquela ansiedade. E o bebê fica diferente. Ninguém vai ter a roupa igual dele. Aqui mesmo. São moldes exclusivos. Ele vai ficar exclusivo. Ninguém vai ter. Vai lá no pediatra, que tá cheio de bebê. Ninguém vai ter igual o dele. Ai, onde você comprou esse pori, né? É bem personalizado. Não comprei, eu fiz. Eu fiz. Bom, esse aqui que ainda não tá prontinho. Bom, qualquer dúvida, entra lá no site. É, no Face, né, Mimos Delicados. Aí vai ter o Café com Bazar. Isso, que eu ia te perguntar agora. Gente, olha que bacana. Quem faz o bem, a gente tem que divulgar. Então, eu falei pra ela, vamos falar, Paula, porque a Paula reuniu todo mundo lá do ateliê. E eles vão fazer muito bem. Um bem enorme. Dá diversas pessoas. Várias artesãs vão se reunir na rua e cada um vai vender, literalmente, o seu peixe. O seu produto. Por quê? Tem muito artesão, gente, que trabalha em casa porque ficou desempregado, porque começou a fazer uma peça de roupa. E gente que faz produtos incríveis. Ela me falou que tem um artesã que faz bonecas desse tamanho aqui, olha, que vende baratinho. Isso. E são produtos incríveis. Onde vai ser? Vai ser na Avenida Getúlio Vargas, 629, no Tangará. Certo. Vai ser no sábado, dia 22, das 15h às 21h. Tá. Vai ser na calçada. Isso, vai ser na calçada. Os comércios do lado deixaram usar, né? Então, nós vamos estar usando a calçada e colocar todo esse pessoal que não tem como vender o produto, né? Muita gente faz coisas lindas e não sabe como vender. Nós vamos estar no dia 22, no sábado, lá. Sensacional, gente. Muito bom mesmo. Então, é o seguinte, ó. Você vai lá, você aproveita, visite, porque vale a pena. Vai ter mimos delicados e muitos outros artesãos. Artesões? Artesões. Artesões. Esperando por você lá, com certeza, com produtos lindíssimos que vale a pena conhecer, não é? Isso, e qualquer dúvida, se alguém quiser, pode entrar lá no Face e me chamar, que eu respondo, mando mais molde, pode chamar. Muito bem, querida. Muito obrigada mais uma vez por você ter vindo, parabéns. Obrigada a você. Esse daqui, olha, vai ser para a Júlia. Ah, que lindo. Ah, para a Julinha, porque esse aqui é uma coroinha, coroinha da pancicinha. Vamos lá, obrigada, Paula. Obrigada a você. Aqui, depois você vai ter que mandar foto para a Júlia com um corizinho. Adorei. Obrigada. Parabéns. Parabéns, né, que lindinho. Muito linda. Muito bom, muito bom. Obrigada. E olha, gente, você aí de casa, espero que você tenha tirado aí todas as dúvidas, né, porque são muitos mitos, mas o que a gente mais indica é o quê? É que você se alimente bem, é que você se cuide, é que você seja saudável, não é, doutora? Que você tenha uma gravidez tranquila, em paz com a sua consciência, com as pessoas que te amam. Não fica ouvindo blá, blá, blá de quem não entende, não. Escute o seu médico e a sua família, as pessoas que cuidam de você. com amor, não é isso, doutora? Com certeza. E curta esse momento, né, porque ele é único e ele tem que ser vivido intensamente. Não é verdade? Com certeza. É, eu acho, com certeza. Muito obrigada por vocês terem vindo, doutora. Obrigada. Obrigada por ter tirado todas as dúvidas. Você respondido a esse batalhão de perguntas aí. Prazer é meu, quando quiser, estou à disposição. Obrigada. Talita, obrigada. 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 Obrigada a vocês. Parabéns pela Júlia. Manda fotinho depois que a gente ficou curiosa. Pode deixar, vou mandar com o Borizinho. Com certeza você vai ter um excelente parto, porque você é uma mãezona, está super tranquila aí, super em paz com a sua gravidez. Vai dar tudo certo. Parabéns, viu? Obrigada. E você de casa, fique com Deus. Agora você fica com mais um depoimento emocionante do nosso Outubro Rosa. E é claro que amanhã tem muito mais SBT em você. Amanhã, sabe o que a gente vai ter? A gente vai ter aquele programa que você pediu ensinar a lavar roupa direitinho, sem desperdício e com a roupa bem cheirosinha, tá bom? Eu espero você a partir do meio dia. Um beijo, se cuide. Tchau, tchau. Outubro Rosa, SBT em você. Meu nome é Renata. Em 2014, eu descobri que tinha um câncer de mama. Fiz uma cirurgia para a retirada desse nódulo. Aí depois eu iniciei um tratamento de quimioterapia e radioterapia, que foi um tratamento bastante longo. É um tratamento doloroso, quem já passou por isso sabe. A gente fica bem debilitado. Tive muito apoio dos meus familiares, dos meus amigos, o que foi muito importante para minha saúde, para minha recuperação. Eu tenho três filhos e foi um momento muito difícil para mim e para toda a minha família e para contar para os meus filhos, que são crianças, e até entender tudo isso. Então não foi muito fácil, mas a gente conseguiu estar conversando, trabalhando com eles, tudo isso, tudo que ia acontecer. Eles me deram muito apoio e eu acho que isso foi muito fundamental para o meu tratamento. E o que eu tenho para falar é para as pessoas que estão passando por esse processo, que é um processo muito difícil, muito delicado. para seguir em frente, não é fácil, mas não há tempestade que dure para sempre. Faço um autoexame de mama, eu descobri fazendo o autoexame, isso foi muito bom. Então a gente tem que estar sempre se cuidando, prestando bastante atenção no nosso corpo, nas mudanças, porque o corpo fala. E aí a gente tem que estar atento para estar indo atrás. Outubro Rosa. SBT e você.